Puxado pela alta dos combustíveis, o IPCA, considerado o índice de inflação oficial do país, ficou em 1,6% em abril. Após a alta de 1,62% em março, segundo divulgou nesta quarta-feira, dia 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi a maior variação para o mês de abril desde 1996, que ocorreu em 1,26%, ou seja, em 26 anos. No ano de 2022, o IPCA acumulou uma alta de 4,29%. Apesar de ter desacelerado, frente ao resultado de março, a inflação saltou para 12,13% no acumulo de 12 meses, acima de 11,30% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Trata-se da maior inflação para o período de 1 ano desde outubro de 2003. A inflação veio um pouco acima do esperado. A mediana de 39 projeções colhidas pelo valor de data é a de taxa de 1% em abril e de 12,6% em 12 meses. Com o resultado de abril, já são oito meses seguidos com a inflação rodando acima dos dois dígitos, o que reforça as apostas de nova elevação de taxas básicas de juros, a Selic, atualmente, em 12,75% ao ano. Como você pode acompanhar aí na sua tela, os gráficos com a variação em porcentagem sobre o mês anterior do IPCA, a inflação mês a mês. E do IPCA, inflação oficial, acumulado em 12 meses com a variação apenas em porcentagem. E por hoje é isso, ficamos por aqui. Já tenham uma boa noite e até! Tchau! Tchau!